Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais informações do Bahia e surgiu a informação de como vai ser o trabalho da comissão é uma comissão provisória que vai estudar a SAF no Bahia a SAF que é a Sociedade Anônima do Futebol vamos tratar desse assunto neste vídeo como é que vai ser todo o processo para que o Bahia possa se tornar uma Sociedade Anônima do Futebol mas antes peço a você, te inscreve no canal te inscreve no canal que eu estou sempre trazendo informações importantes do Bahia para você e claro, dá joinha, deixe seu comentário e compartilha o vídeo não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações também olha só, a comissão provisória foi formada por sete conselheiros e tem prazo de 180 dias prorrogáveis para estudar o tema o Conselho Deliberativo montou essa comissão provisória para estudar, para avaliar, para apresentar os modelos de SAF Sociedade Anônima do Futebol Leonardo Martinez é o presidente do Conselho do Clube que explicou aí como vai ser todo esse processo de formação da SAF se o Bahia vai aderir à SAF se o Bahia vai querer estudar isso com os demais conselheiros torcedores também ficarão sabendo vai ter análise de tudo isso você vai saber agora olha só, a criação da comissão provisória é uma proposta da mesa diretora do Conselho Deliberativo do Bahia e surgiu no ano passado, no ano de 2021 e essa comissão é que vai se aprofundar, vai analisar, vai estudar sobre a diferença, porque tem diferença entre SAF e SA SA foi o que o Bahia fez com Opportunity, que não deu certo e a SAF é essa nova proposta de vários clubes do futebol brasileiro como o Botafogo, como o Cruzeiro que é a Sociedade Anônima do Futebol então, primeiro, as formas de constituições que existem eles vão estudar sobre isso segundo, o jeito, o modo de quitação das obrigações e os reflexos sobre o quadro associativo do clube tem toda uma regulamentação em cima disso e a ideia também é debater aí haver um debate público e também audiências e o objetivo de tudo isso é antecipar a discussão sobre esse tema se chegar uma proposta segundo o Leonardo Martinez, ainda não chegou a proposta, portanto mas se por acaso chegar essa proposta diz ele que teremos aptidão técnica para diferenciar o que é bom e o que não é bom segundo palavras dele e após o trabalho todo concluído a comissão leva o assunto para conhecimento dos conselheiros, dos sócios e também dos torcedores do Bahia então vai ser algo muito meticuloso muito detalhado muito aprofundado e o presidente do conselho do clube o Leonardo Martinez complementa dizendo estudar a lei, os pontos positivos os pontos negativos e caso surja oferta a comissão terá acesso integral a toda a proposta e também aos documentos que integram essa proposta e vão dar um parecer sobre o assunto e depois de tudo isso quem define? quem define é a Assembleia Geral dos Sócios assim vai se proceder aí a SAF no Bahia caso ocorra a proposta que segundo o Martinez ainda não aconteceu é um assunto complicado é um assunto complexo um assunto chato até de se tratar mas que é importante porque muda toda a situação do Clube Bahia e você fica sabendo primeiro aqui no canal Roberto Kodama RK Bahia muito obrigado beijo no coração e fique com Deus ae 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 Legenda Adriana Zanotto